Rapazes de Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui na horta trabalhando, né? Porque aqui tem muitos serviços, parece que não, mas tem bastante coisa pra fazer. Muitos serviços, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o brócolis, brócolis ninja. Pra você que quer ter na sua casa uma plantação de brócolis. Eu vou mostrar pra vocês como ele tá bonito, como você tem que agir com o brócolis, tá bom? E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, compartilha, deixa o like. E bora lá pra mais um vídeo. Quem ainda não me conhece que tá chegando novo, eu sou a Rose. A Viviane Aprendendo com a Rose é aqui da cidade de Sorocaba, São Paulo. Bora lá? Ó, esse daqui, ó, é o brócolis. Olha, esse é o brócolis ninja. Eu vou ver se eu pego outro tipo, né? E ele é, ele é fácil de você tá manuseando, ó. Até o caldo dele a gente pode fazer refogado. As folhas também, o japonês usa. Não perde nada. E ele, ó, é muito bom pra saúde. Principalmente pra bebezinho, que sempre as pessoas dão. Oferece pra criança de 16 meses. Que ele é uma proteína muito boa. E tenho também, ó. Eu já plantei e tem quatro dele. Aquele ali também é um. Tenho esse outro. Tem mais um ali atrás dele. E a forma de plantio é fácil. Você... Uma terra preparada. Ele gosta de sol. E molhar. Sol e molhar. Não gosta de ficar na sombra. Tem que molhar. E deixar no sol, ó. Ele sai bastante folhas. É mais folha do que a semente. Porque... Do que o legume. Nossa. Porque aqui que vai sair, ó. Aqui já tá saindo a cabeça. E ele sai uma cabeça por pé. Então esse daqui... Cada pé vai me dar uma cabeça. Então eu tô com uma... Duas... Três... Quatro pés. Dessa... Desse brócolis ninja. Tá bom? E ele é facinho de tá manuseando. Não tem segredo. É coisa fácil. Ó. Deixa eu atender o cliente ali. Que ele vem buscar... É... Almeirão. Vou pausar aqui. Já volto. Tá bom? Ó. Voltando aqui, ó. Esse aqui... Então. O que eu falei pra vocês, ó. Isso aqui tudo dá pra usar. Faz refogadinho. Aqui essa folha também. É a mesma coisa. Essa folha é do... Do repolho branco. É a mesma coisa o sabor. Quase a mesma coisa. Então ele sai bastante, ó. Tá vendo como ele sai bastante folha? Aqui, ó. Tudo folha. Você pode ver que o pé aqui tá até caindo, ó. Tão pesado do que tá. E esse aqui é o Brox Ninja. Tá vendo? E esse aqui é outro. Aquele é outro. Eu vou pegar o Brox normal, né? Esse é o Ninja. Eu vou pegar o normal também. Tô vendo, tá? É uma coisa que sai bastante. O Brox que eu vi na... A cabeça tá R$5,99 no mercado. Né? Então já dá pra tirar um bom dinheirinho com ele também, né? Ainda mais ser no orgânico, né? O orgânico dá pra vender a R$8,99. Depende do local, né? Depende da freguesia e você vende a R$8,00. A cabeça do Brox, tá bom? E é isso, abençoadas. Tô por cá. Trabalhando aqui na horta. Tá saindo até um pé de banana lá. Ai, que lindo. Dois pés de... Caixa de banana. Lá no Bananal lá em cima. E tô por aqui. Cuidando aqui da minha hortinha. Trabalhando bastante. E fazendo mais canteiro lá. Eu vou mostrar pra vocês. Semana que vem a gente vai plantar lá do outro lado. Plantar... É... Alface, repolho, mais brócolis. Daquele canteirão lá que o meu esposo fez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. De mais esse conteúdo. Se inscreve, compartilha. Deixa o seu like. E até a próxima. Se Deus te permitir. Nós estamos aqui. Fiquem todos com a Santa Paz de Deus. Deus abençoe.